E aí cangaceiros, beleza? Aqui quem vos fala é Rafa Barbaus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cordel Games. E hoje estou trazendo aqui para vocês um pouco da gameplay do Closed Beta do Tree of Saving, este que é considerado agora o sucessor espiritual do Ragnarok Online, este que joguei durante muito tempo, meados aí de 2004 a 2008. Bom pessoal, o Tree of Saving já tinha realizado um teste internacional para poucas pessoas e no último dia 27 de outubro voltou ao segundo teste com pouco mais de 100 mil pessoas. As chaves foram entregues entre os dias 21 e 23 de outubro, foram criados aí 3 servidores, o Laima, o Zemina e o Gabija. Existe também a provisão, logo mais também saiu um servidor latino-americano, eu deixarei aí na descrição do vídeo alguns links contendo aí fanpages e comunidades brasileiras no Facebook para quem quiser conhecer aí mais sobre o jogo e ficar por dentro aí da novidade, beleza? Então vamos deixar de resenha aqui e vamos começar essa jogatina, ok? Vamos lá, vou fazer aqui, vou começar aqui no servidor Gabija, vamos lá. Bom pessoal, aqui nós temos o Lodge que é servidor de taberna, você pode alterar aqui o nome, pode colocar o nome que você quiser, eu coloquei aqui o nome do meu time de Cordel Games mesmo. Você também pode alterar aqui a aparência, com isso você pode criar novos personagens e tudo mais. Tem vários tipos aqui que você vai poder comprar futuramente. Deixa eu voltar aqui. Aqui nós temos a área de criação de personagens, vamos clicar aqui rapidinho. Aí nós temos aqui arqueiros, arqueiros não, espadachins, arqueiros, temos aqui os clérigos e os magos, todos eles feminino e masculino, são as 4 classes base, né? Aqui, vamos criar um arqueiro. Como não está no começo ainda, não tem tantas opções de personagens e cabelos, essas coisas, nem cor de cabelo. Você só vai trocando aqui o estilo de corte e aí você vai vendo aqui as cores, ó. Aí você escolhe a melhor que você quer e você só pode ver a rotação mesmo. Acho que futuramente vai ter mais opções. Deixa eu colocar aqui meu nick, o finho. Vamos começar aqui, criar personagem. Aí já vai direto para o load aqui, ó, de volta. Aqui é só escolher o... dar o start game e começar. Deixa eu carregar aqui o load. Bom pessoal, começando aqui o tutorial. Vamos ver aqui como é que funciona. Aqui vai dizendo que você se aperta a Z para atacar. Então você aperta a X para pular. E aqui a movimentação é normal. Tá dizendo que se apertar nos dois aqui, ele vai na diagonal, né? Normal. Começou um pequeno diálogo aqui. Vamos ver o que é que vai rolar. Acho que esse é tipo um líder aqui, um capitão, alguma coisa assim. Deixa ele dialogar aí. Pronto, aqui é tranquilo. Vamos avançando aqui ainda. Aqui tá dizendo que você aperta a barra de espaço para inicializar uma conversação com o NPC. Vamos ver aqui o que é que esse cara tem para falar. Deixa eu clicar aqui. Vamos aceitar. Pronto. Ele já passou os itens ali. Pronto, muito obrigado pelo suporte e tudo mais. Aqui tá mandando... Aí tá dizendo que é para a gente conversar com o scout na área marcada ali, ó. Vamos subir aqui. Vamos fazer esse tutorial básico aqui. Pronto. O que tá dizendo que é para pegar a quest, registro, drop 7. Aqui mesmo. Pronto. Aqui eu acho que é para mostrar como é que é o sistema de combate. Aqui, ó. Aí você pode se mover e atacar. O scout ali tá ajudando. Apesar que ele não fez porra nenhuma. Mas tudo bem. Vamos ver aqui. Aqui tá dizendo que se eu apertar nesse botão aqui, ó. Ele... Ou backspace. Ou então apertar, clicando aqui, eu volto direto para o NPC que eu preciso ir para integrar a quest. Vamos lá. Como é que mesmo, né? Não vai ter tanta diferença. Deixa eu falar com ele aqui novamente. Peguei um cartão de XP. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Se é sua força e tal. O que tá dizendo que é como usar os pontos de status. O que tá dizendo que é para apertar F1. E aqui é para distribuir os status. Pronto. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui um de força que é para aumentar o dano. Pronto. Aí já entreguei aqui, né? Vou voltar a falar com ele. Aí diz que é fácil e tudo mais. Deixa eu entregar aqui também. Pronto. Tá dizendo que é para ir ali, ó. É... Derrotar 5 Left Buggies. E obter um soldado e o Belogging. Eu não sei nem que dá nada isso. Mas vamos lá. Aqui. Aqui. Continuando aqui tranquilo. Como no começo, né? Todo jogo é meio lento mesmo. Principalmente RPG. Porque o sinal começa sempre. Com nada além do ataque básico. Pronto. Já concluiu aqui, ó. Aí não vou nem entregar. Vou só apertar aqui para voltar. Pronto. Vou entregar aqui. Pronto. Deu tudo certinho. Aí tá dizendo que é para usar o cartão de XP. Aperta F2 para abrir o inventório aqui, ó. Aí nós temos dois cartões de XP aqui. E vamos usar. Pronto. Vou pôr mais dois Levels. Deixa eu apertar aqui. F1. Que é para poder distribuir os pontos. Vamos colocar aqui. Beleza. Vamos subir aqui, ó. Na direção do próximo NPC que é para entregar a quest ali. Talco, Cish, Scout. E aqui é Summertime, Fishing. Vamos lá. Vamos fazer as duas. Nada perigosa. Eu aceito a quest. Eita. Como é que você pode atacar e andar? Tranquilo. Opa. Eita. Pronto. Adicionado aqui. Tranquilo. Deixa eu voltar aqui para entregar a quest. Muito bem. Vamos concluir aqui. Pegar outro cartão de XP. O que ele tá dizendo que é... Aperta F3 para abrir a janela de Skills e aprender um Skill. Pronto. Pronto. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar... Duas nesse. E dois nesse. Aqui. E aqui. Pronto. Já temos duas quest aqui. Em A e S. Pronto. Vamos lá. Vamos lá voltar a falar com o cara. Pronto. Aqui tá bem tranquilo. Não tem muito o que fazer. Deixa eu ver. Passa as ordens para o comandante de batalha. Vamos ver onde é que ele tá. Tá ali. Aperta M para ver o mapa. Os controles são bem tranquilos até agora. Não tem nada de mito difícil não. Vamos ver aqui o... Ali tá dizendo alguma coisa. Sobre esses cristais aqui. Pronto. Aqui tá o comandante de batalha. Vamos lá. Vamos descer aqui. Seguindo ali a setinha do mapa. Onde ele tá mostrando o mapa ali. Onde é que tem os personagens. Pronto. Deixa eu ver aqui. Pra matar esses mobizinhos aqui. Já tô mostrando as skills. Vou botar mais um aqui. Tranquilo. Vamos voltar aqui no NPC. Trazendo que eu tenho que... Investigar o Hanaw e Petalice. Deixa eu ver aqui. Deixa eu matar um atleta. Vamos ver aqui. Classe up. Tem mais um ponto de job. Como a gente chamava esse classe Ragnarok. Deixa eu ver. Rapaz. Tá complicado agora. Tá demorando. Só pra aparecer. Tá... Outro item aqui. Pra fazer a investigação. Deixa eu ver se é pro lado de cá. Se tem alguma coisa aqui. Opa. Tem ali ó. Uma pétala. Só falta mais duas. Pronto. Mais um agora aqui. Pronto. Agora só falta uma. Vamos pegar aqui. O bom que essa esquela Rikishotei ó. De um pro outro. Pronto. Já peguei todas as quests. Como eu mostrei. Você vai apertar Backspace. Que ele já volta pro NPC. Aí só falar com ele aqui. Entregar. Pronto. Tranquilo. Agora eu falo com o comandante. Pronto. O que é pra... Ir lá embaixo. Falar com... Aquele soldado lá. O... Knight Titus. Deixa eu ir lá. Deixa eu continuar descendo aqui. Vou lá com ele aqui. Vou escolher um arco aqui. Ela poderia ter vindo teleportando né. Mas tudo bem. Pronto. Aqui eu posso me sentar. E tudo mais. Só apertar em 7. Pronto. Aqui tem... Aparece algumas opções ali ó. Que é de... Craftar Item. Em Unced. Que é tipo uma evolução de gemas. E o de cartão cinético. Que é pra juntar os cartões. Deixa eu levantar aqui. Deixa eu trocar meu arco. Coloca esse arco novo aqui ó. Ah. Eu vou dropar um acessório ali ó. Olha que legal. Que é pra dar o... Maravilha. Deixa eu usar aqui os cartões. Pronto. Deixa eu distribuir os pontos aqui. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Um aqui. Outro aqui. Outro aqui. Pronto. Vai distribuir também as skills. Vamos continuando aqui. Deixa eu descer pra... Pra essa área daqui de baixo. Atravessar essa pontuzinha. Tem ali ó. Fale com Laimonas. Laimonas. Esse camarada aqui. Vamos ver agora o que é pra fazer. Um favor para Laimonas. Vamos tentar falar com a... Estátua da deusa. Vamos por cima. Deixa eu ir por aqui. Tranquilo. Tem remover aqui. Eita. Fortinho. Pronto. Deixa eu avançar. Não vou nem matar a móvel. Só ir embora. Tranquila. Tranquila. Deixa eu ver aqui. Onde é que tá a estátua. Pra falar com ela. Pronto aqui. Eita. Lasqueira. Apareceu um miniboss aqui. Vamos dar tunel aqui. Opa. Aperta o W. Para encher seu... Seu SP. Apareceu um miniboss aqui. Apareceu um miniboss aqui. Eita. Agora pra cá. Pronto. Morreu. Os itens aqui. Tranquilo. Deixa eu apertar aqui. Pra ver se tem alguma... Tem uma bota aqui. Já é melhor que nada. Colocar aqui. Mais card. Envoluir o personagem. Mais um level. Nível 8. Pronto. Agora vamos colocar aqui. O ponto de skill. Aqui. Entregar. E vamos voltar lá pro NPC. Aperta a backspace. Pronto. Já voltou. Tô aqui já com o Lymanus. Entregar a quest. Maravilha. Pronto. Aqui só tá mandando eu descer pela... Floresta. Ele tá dizendo aqui que eu descendo por aqui. Eu já vou parar lá na cidade. Vamos lá. Peguei um cajado ali. Vamos lá ver onde é que tem esse... Essa aí da pra cidade. Acho que deve ser aqui. Não é não. Aqui tem um baúzinho. Tesouros chestes. A gente bota pegar alguns itens dentro. Maravilha. Deixa eu equipar aqui esse acessório. Escolar. Ah não pode né. Ah não pode. Como eu disse antes né. Tipo. Por ser o servidor internacional. Ainda tá em teste. Em teste. Aí tem um... Um certo lagzinho. Delay. Cabuloso. Pronto. Aqui a... A entrada para a cidade. Mas. Galera. Vou parando o vídeo por aqui. Eu queria trazer apenas mesmo. Esse comecinho do game. Com esse tutorial básico. Trazendo também para vocês. A oportunidade de ver como será o game. Ainda terá muita coisa para ser implementada. Se falando que o jogo só está com 5 dias de teste ainda. E ainda vai ser lançado oficialmente. Espero que tenham curtido o vídeo. Se puder ajudar deixando um like. Eu agradeço. E compartilhando aí com os amigos. Eu ficaria muito grato. Não deixe também de se inscrever no canal. Assim ficarão por dentro de todas as novidades. Não mais. Um forte abraço. E valeu. Ô gente. Ei. Ei. Azuado. Tu mesmo agoniado. Deixa de migue. E faça um comentário aí embaixo. Falando se gostou do vídeo. E já dá um gostei. Aí boliço azul. Aproveita que tu já está por aqui. E se inscreve no canal né. Eita. Que bicho caba da peste. Tudo de bom. Tô chegando. Até a próxima. Fui.